Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim, graças a Deus aqui estão todos bem. Compartilhar com vocês mais um vídeo, tá? Quem não for inscrito no canal, inscreva. Ative o sininho para que todos os conteúdos que eu mostrar chegam até vocês. Dá o like, o like é muito eficiente para o nosso canal. Compartilhe, comente, os comentários são totalmente de vocês, tá? Tenho o maior prazer em respondê-los a todos. Hoje eu vou fazer um vídeo juntamente com vocês sobre um plantio e conversando um pouco sobre decapitação de suculentos, tá bom? Vamos para o vídeo? Então, meus amores, estou aqui hoje, né? Explicando para vocês, né? Que vale a pena a gente decapitar as nossas suculentas, né? Eu quero mostrar para vocês aqui. Eu tinha só uma muda dessa. Ela é uma suculenta gigante. Ela é linda. Aqui ainda ela não está com as folhas bem grandes. Mas depois eu vou mostrar para vocês ao decorrer do vídeo, né? Que as folhas são enormes, tá? Essa aqui não é uma suculenta, né? É orelha de elefante. É bem parecida, mas tem diferença, tá bom? É muito linda, gente. Quando eu comprei, né? Eu comprei só uma muda pequena. E essa muda pequena, né? Deu para mim... Olha aqui, vou mostrar para vocês. Essa linda aqui, ó. Que é a planta mãe, gente. Olha aqui. Essa planta mãe foi tirada desse vaso aqui. Porque ela ficou muito grande. Vocês estão vendo que ela começa a descer, né? Ela já fica alta, depois ela cai e fica pendente. E fica um calo bem grosso. Tipo assim da orelha de elefante. Só que não é, tá bom? É outro tipo, muito parecida, mas não é a orelha de elefante. O que que eu fiz, né? Olha aqui. Comecei a cair, né? Ó. Eu vim, né? Cortei, ó. Tirar aqui do ladinho. Cortei. Não sei se vai dar para vocês verem aqui. O caule, gente, ó. Ó, ó o caule aqui. Tá vendo? Olha. Ó o caule. Eu tirei essa planta mãe, né? Cortei. Deixei umas duas folhinhas só aqui, né? No caule, né? E plantei essa planta mãe aqui, gente. Olha aqui. Coisa mais linda. E olha quantas mudinhas que deram aqui, gente. Olha. Olha. Deu essa grande, mas essa grande. Tem uma que já tá bem grandinha. E eu vou contar três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez mudinhas aqui, ó. Aonde eu deixei o caule. Tá vendo? Aí, assim. Olha, gente. Que coisa mais linda. Aí, a planta mãe, né? Olha que linda. Estava aqui. Só que o que aconteceu com ela? Ela começou a dar fungos. Dois meses atrás. O que eu fiz? O fungos ficou aqui no meio, aqui, né? Daqui no meio aqui. Eu fui, decapitei, né? E curei ela, gente. Eu arrumei um. Cura tudo. Vou falar pra ela. Eu não sei. Ele mata tudo. É o leite e água, gente. Vocês colocam 300 gramas de leite, 300 ml de leite em um litro de água. E borrifa nas suas suculentas que tá com doença. Tanto em olho, que fala, um negócio preto, que é um olho preto, né? Também os fungos, né? Aquelas manchas brancas. E tudo, gente. Ele elimina. Só que não pode deixar no sol. Passa isso. Coloca à noite. Passa em todas as folhinhas, tudo certinho à noite, tá? Não mancha, tá? As folhas. Eu andei manchando algumas suculentas minhas que eu coloquei bem forte, mas não pode. Tem que ser 300 ml em um litro de água, tá? Aí você põe um dia, dois, ó. Pra não mostrar pra vocês que é mentira, ó. Tem até aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Ó. Uma cicatriz da doença que tava nela. O que aconteceu? Eu cortei aqui, ó. Essa aqui já muda, tá bom? Já saiu depois o corte. Cortei aqui e tratei com a água com leite, né? E a pontinha, gente, é essa aqui, ó. Eu tirei essa ponta de cima, tratei ali aquela parte. Olha. Olha o tamanho que tá a pontinha que eu tirei de lá. Ela é... Ela cresce muito, gente. Muito, muito. E dá muitos filhinhos. Olha aqui. Tá vendo? O que muda mais linda que está aqui. E olha o que ela me deu, gente. Ela me deu... É isso aqui que tá no topo aqui, ó. Ele me deu aqui, ó. E eu tava contando aqui pra não se perder, porque, olha, nos vão das folhas, gente. Olha aqui, ó. Ela dá, ó. Nos vão da folha, ó. Acima das folhas, ó. Aqui. Olha. Ela sai as mudinhas. Aqui, ó. Acima. Olha aqui. Aqui vai dar pra vocês ver melhor. Olha aqui. Aqui, olha o que sai, ó. Aqui termina a folha, ela sai lá em cima, gente. Eu contei aqui 15 mudinhas que ela me deu depois que eu tirei a parte de cima, né? Que é essa que eu mostrei pra vocês agora. E já me deu esse tamanho, ó. Deixei decapitado, né? Cortei. E ela já me deu essa aqui, ó. Desculpa, gente. Caiu um negócio, fez um barulhinho. Olha. Tá vendo? Ela me deu tudo isso aqui. 15 mudinhas, gente. Não tenham medo de decapitar as suas folentas, gente. Ela é linda, gente. Mas eu não sei o nome dela. Eu não guardei o nome dela. Eu não trouxe aqui escrito e acabei esquecendo, tá? Olha, gente. Essa aqui eu vou deixar mais uns dias pra as mudinhas ficarem maiores. Olha. Você imagina, eu vou ter 15 mudinhas aqui, 15 mudinhas. E a hora que eu tirar essas mudinhas daqui, ela vai novamente, né, brotar mudinhas de novo. Eu nunca vou parar de ter mudinhas e filhinhas dessa planta. E essa aqui que tá aqui em cima, se eu decapitar ela agora e pôr no outro vaso, ela logo vai estar igual a essa. Tá vendo? Igual a essa. Essa aqui tá um pouquinho estilhada, é que ela não tava no sol prendo, né? Então ela estilhou um pouquinho. Mas ela é uma planta meio estilhada mesmo, né? Porque ela cresce muito pra cima, então ela não fica. Essa aqui tá fechadinha porque são as mudinhas. Olha, gente. Que coisa mais linda. E agora, gente, eu vou ter que tirar daqui, né? Todos os filhinhos, né? Ó. Tirar daqui todos. Deixar só um aqui pra ele continuar, né? A nova vida, né? Então eu vou tirar essas mudinhas aqui com vocês, tá? Vou colocar numa vasilha aqui. Falando com vocês também que eu mudei também o jeito de cicatrizar. Antes eu usava a canela em pó, né? E agora eu mudei para o creme dental, tá? E é muito bom, viu? Aquele ardidinho dele não deixa inseto nenhum chegar. Olha, tá vendo? Aí agora eu vou tirar aqui. Não vou fazer o reprante com vocês, tá? Porque eu não vou poder, por causa que tem que deixar cicatrizar. E essa semana também eu não vou poder mexer. Hoje é segunda-feira, né? Eu não vou poder mexer, fazer reprante dela, porque eu tenho muito trabalho, tá? Então eu vou cortar aqui, vou colocar numa vasilha, vou passar o creme dental. E ele vai ficar uma semana aqui. No final de semana eu venho e vou colocar cada um nos seus vasinhos, tá? Pra ficar sempre lindo. E essa aqui ainda eu não vou tirar, porque vocês viram que tá toda pequenininha ainda. Eu vou deixar crescer mais, né? Pra mim fazer isso. Então vamos lá. Agora eu vou cortar com vocês, né? As mudinhas que estão aqui. Eu vou colocar nesse sentimento aqui, ó. Descartado. E vou deixar numa semana. Lá pra segunda-feira que vem. Aí eu faço já, né, ó. Vou deixar aqui. Já faço o reprante dela pra ter muitas, muitas mudinhas. Você imagina? 15 aqui, ó. 15 não. Eu vou tirar 14, porque uma vai ficar, né? Aqui pra continuar, né? As mudinhas. Mais 14 eu vou ter. E daqui uns dias, gente, dessa aqui, ó. Eu vou ter 15. Você imagina? Coisas mais lindas, gente. Multiplica mesmo. Agora eu vou cortar com vocês aqui, ó. Vou decapitar. Gente, sempre deixando uma folha, tá? Não pode deixar... Quando você decapita, não pode deixar. Pelo menos uma folha. Eu vou deixar aqui duas folhas. Vou deixar três folhas aqui nessa. Nunca pode tirar, tá? Porque a folhinha ajuda a... Ele... Vai dar brotinho mais rápido, tá bom? Olha, gente, que muda mais lindo, olha. Vocês imaginam que uns dias estão com a folha desse tamanho aqui, ó. Enorme. Vou deixar aqui. Depois, daqui a pouco, eu vou passar... A creme dental. Olha que muda mais linda. Só que eu vou, gente, ter que tirar essa folha aqui, ó. Porque senão ela vai ficar sem espaço pra... Pra ela entrar no substrato. Gente, que peninha, olha. Essa suculenta não dá mudinha por folha, tá? Ó, bonitinho, com a geminha tudo, tá vendo? Mas não dá. Ela pode ter raizade. Só que ela não dá mudinhas pela folha. Ela só dá mudinhas mesmo pelo caldo, tá bom? Vamos tirar as mudinhas pequenas. Eu vou tirar tudo aqui. As pequenininhas também. Ó. Ó, que bonitinha. Tirando aqui, deixando sempre uma, duas folhinhas, tá? Pra ela continuar a jornadinha dela, ó. Mais uma aqui linda. Essa aqui, ó. Coloca num potinho, é... Seis, pra penda, tá? Que eu vendo que tá bem suculenta. E as maiorzinhas, eu coloco num potinho maior pra... Poder vender um pouquinho mais caro. Olha. Vocês viram quanto, gente? Mais uma lindinha. E tem que tirar porque ela tá meio afogadinha aqui, né? Porque não tá pegando muito sol. Elas não tá pegando muito sol, então elas ficam ficando estolheadas, entendeu? Agora eu vou ter que vir e começar a adaptar ela no sol. Pra ela ficar no sol preto. Porque daí ela fica toda avermelhada. Igual a planta mãe que está aqui. Mais uma, ó. Ai, caiu. Ó, mais uma pequenininha. Agora. Olha aqui, gente. Olha essa que linda. Gente, se isso aqui, ó, pegasse, né, gente? Brotasse. Imagina o tanto, né? Mas tem suculenta aqui. Esse dia eu fiz um short de uma suculenta que ela propaga pelo caule, pela folhinha, gente. E também pela haste floral. Você corta a haste floral, deixa duas folhinhas nela. Ela me deu dois brotos lindos na haste floral. E é bem bacana mesmo. Agora essa aqui não. Essa aqui é só mesmo pelo caule que ela dá. Ó, que linda. Elas estão todas branquinhas, meio estolheadas. Porque aqui embaixo, né, não pegou... Não pegou, é, sol. Por isso que eu tenho que tirar. Porque senão elas começam a enfraquecer. E elas morrem, tá? Porque elas não vivem sem sol. Olha aqui. Agora dá pra montar o caule pra vocês. Que eu deixei aqui, gente, ó. Olha, gente. Ó. Ó. Tem que deixar com duas folhas. Aqui eu deixei duas. Aqui ficou um pouquinho mais com quatro. Aqui, ó. Tá vendo? Todas com duas folhinhas. Tem que ficar assim. Pra ela continuar, né? Dando os brotinhos, ó. Tá vendo? Aqui todas ficarem com duas folhinhas. Gente, vou mostrar o caule pra vocês agora. Olha. Esse é o caule que eu tirei a planta mãe. Ó, tá vendo que ele tá assim? Que ele tava caído. A planta mãe tava caído. Aí foi quando eu decapitei e coloquei ali. E é onde ele deu todas essas lindezas aqui pra mim, ó. Tá vendo? Dez mudinhas. Então, gente. Agora deixa eu passar a canela aqui com vocês. Aliás, canela não é creme dentão. Vou colocar aqui também um pouquinho nela aqui, ó. Tá. É bom, gente. Eu já tive experiência. Tá? Eu coloquei nos meus... As mudinhas nos meus cactos rabo de macaco e eles foram muito bem. Não deu nada. Eu não perdi uma mudinha. Tá bom? Então, eles são... Esse aqui é muito bom mesmo. Gostei. Apesar que também não tem o que falar mal da canela. Porque a canela, além dela ser antifogos, né? É antibactérias. Ela também é... Ela é fertilizante. Ela também ajuda a brotar mais rápido as nossas mudinhas, tá? A canela... Sempre usei a canela. Acho que usei a canela há uns três anos. E pra mim não tem o que falar mal. Bom, olha, gente. Ficou assim. Gente, daqui uns dias esse aqui. Tá? Igualzinho eu mostrei pra vocês, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó. Vai ficar uma semana aqui, ó. Não precisava nem fazer isso, tá? Já que você vai deixar uma semana, que eu vou deixar uma semana aqui. Eu não precisava passar em nada. Porque ela cicatriza sozinha, né? Uma semana que ela fica aqui, ela cicatriza. Mas eu vou colocar, né? Não custa nada. Se vir algum funzo aqui, alguma coisinha, vai achar o ardidinho aqui. Não vai chegar, tá? Olha. Olha, gente. Aí vai passando assim. Vai colocando ela uma lojinha da outra. Se tiver espaço. Se não tiver cor também. Juntinhas. Olha aqui. Bastante, né? O tamanho, gente. Isso aqui eu põe no botinho seis, né? Gente, deixa eu ver o quanto que tem. Eu falei que era dez, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Gente, errei por três, tá? Tem três mudinhas aqui. Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês, tá? Não tenham medo de captar as suas prantinhas, tá? Ó, era... Ó, não tenham medo, tá? De captar as suas prantinhas, porque elas dão toda essa produção pra vocês. Olha isso, gente. Olha, olha quanta produção, né? Tem essa aqui, que era, ó, por dentro da mãe, olha. Deu três mudinhas que vocês viram aí, que eu contei. E a mãe é essa aqui, ó. Com quinze mudinhas aqui no meio, porque eu tirei a parte de cima, decapitei em cima. E ela deu essa aceleração aqui, ó. Tá vendo? E essa era a que tava doentinha, né? Que eu cuidei dela aqui da ponta e cuidei da outra de baixo que eu tirei. E tá assim, ó. Tá vendo, gente? Não tenham medo, tá, gente? Olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu gostei demais, tá? Do leite colado, gente. Pra mim é ótimo. Tem vezes que eu coloco uma vez as minhas plantas, as minhas suculentas. Nas plantas que eu tenho aqui, que eu não tenho só suculenta, eu tenho salombaia. Eu tenho suculenta, eu tenho cacto, eu tenho orquídea, né? Eu tenho folhagem. Eu tenho disso tudo um pouco. Então, eu uso em tudo. É maravilhoso. Sabe aqueles bichinhos brancos que dão assim, ó. Fica aquele meladinho nas plantas, esqueci o nome dele agora. Mata na hora. Ele fica, na hora ele fica amarelinho. Ele vai embora, gente. Usa, tá? Mas não coloca muito. Porque nas suculentas, principalmente aquela que tem pruína, se você colocar muito forte, ela mancha, tá? Isso que eu digo pra vocês. Mas tem que colocar 300ml em um litro de água. Não vai acontecer nada disso. E vai matar todas as bactérias que tem nas plantinhas, tá bom? Então, é isso, gente. Deixei isso pra vocês, tá? Espero que vocês gostam. Eu fiz, serve de experiência pra vocês, né? Não ter medo de decapitar suas plantinhas, de, né? Cortar ela, né? E fazer muitas mudinhas. Agora eu tô a louca das mudinhas. Eu tô decapitando tudo, gente. E tô tendo muito sucesso. Aprendi a multiplicar as minhas suculentas, tá? E como eu estou vendendo, né? Então, eu tenho que ter modificação também, tá? Então, é isso. Espero que vocês gostem dessas dicas, né? Espero que sirva de ajuda pra vocês, né? E espero que vocês gostem, tá bom? Deus abençoe a todos, fica a todos com Deus. Deus primeiramente na nossa vida. O restante, ele tudo proverá, né? Se Deus primeiramente na nossa vida, paz e saúde, o restante tudo nós consegue, né? Um abraço, um beijo no coração. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir e quiser. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.